O sol é o meu, ele me enlou, ele me enlou. O batempo e a luz. Amém. 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 Altyazı M.K. 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 M.K. Altyazı M.K. 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 O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. é o 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 or o o o o o Alhamdulillah. Imitokea ndo tale yangu ya kuzaliwa. Nimizaliwa tale shinanane kwa mwezi wa kizungu, mwezi wa kwanza. Mupishale kidogo tunasamia, keke nekatanusi musu bala. Koyo na baba ukirithia, ombia luleka kusoma, basi na omba uweke kwenye talehe yako. Kira tale shinanane, upatolejichwa hapa, mwezi wa kwanza. Ukiwa umewthulika, tutakubali, lakini ukiwa nanafasi, basi kila tale shinanane mwezi wa kwanza, ujiwe kabisa kumba kuna sualiwa mtume, hapa. Kwa kusema hayo na ombi na una dimakubalika, miniseme tu Alhamdulillah, mimi sinachakwalipa. Tunawashukulu wa nakijijichwa wakisemvule, mmetupokea, mmetupa eneo. Na mungu wa kipenda, hili hiyo eneo nilakuwa wa shabasi. Mtu anajisikia kufanya chochoto kwa jili ya dini hapa yuko huru. Na wazazi, watoto mualete. Na sisi tunategemea hapa bado maineo ya wazi ya hapo. Mungu wa kijalia, tuzidi kuongeza eneo. Na tuzidi kushirikiana na wenye kijiji ya hapo. Kwa hayo machache, Alhamdulillah. Kwa hayo machache, alhamdulillah. Kwa hayo machache, alhamdulillah. Kwa hiliwa shabasi, alhamdulillah. Sio kishampure. Mungu wa camurohen matCheck tafussuna. Na kayuri sana. Minayuri sana, soho menyeo ya hapo. M demosare mulato kwa sana. Kwa hiliwa shabasi yo, Mungu wa tafussuna. Kwa laughing tea, yukhani. Amém. Amém.